Pessoal, hoje viemos responder a uma questão de um internauta com relação aos anticorpos neutralizantes. E a pergunta foi com relação à quantidade de anticorpos que a gente precisa ter para considerar alguém com anticorpos neutralizantes. Essa questão a gente responde com relação ao que a gente faz aqui. Então, o laboratório que a gente usa, é um laboratório americano, essa marca usa o corte de 30% de anticorpos. Então, se detectado 30% de anticorpos, a pessoa tem anticorpos neutralizantes de 30% para cima, aí vai ser quantificado conforme cada um. E abaixo de 30%, essa pessoa não é considerada como tendo anticorpos neutralizantes. Isso é o que o laboratório, que é uma marca americana, está colocando como parâmetro, tá? Mas temos uma diretriz ou um consenso com as entidades ou as entidades médicas ou mundiais de saúde com relação à quantidade de anticorpos neutralizantes no momento? Ainda não. Então, a gente ainda não tem um consenso para falar, olha, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Infectologia, o número mínimo de anticorpos neutralizantes seria de 70%. A gente ainda não tem este número, tá? Então, a gente sabe que tendo anticorpos neutralizantes, a gente tem uma defesa, temos a defesa, mas não sabemos a quantidade que cada um tem que ter e essa medição, tá? Assim que tivermos esse consenso, isso lá na frente, a gente volta aqui e passa para vocês aí essa quantidade, para que todos fiquem mais tranquilos com relação a essa informação, tudo bem?